Todo mundo diz que maracujá é bom para deixar você calmo, mas só o agricultor sabe o estresse que é lidar com as doenças dessa cultura, principalmente a do envenencimento dos frutos. Olá, seja muito bem-vindo no canal Menino Desculpem com Água, eu sou o Giliad Menino, e o maracujá sofre de diversas doenças, mas as que são causadas por vírus são as mais difíceis de controlar, como é o caso do envenencimento dos frutos. O endurecimento dos frutos maracujá é muito importante por conta de seu potencial destrutivo e a rápida disseminação. Em apenas 4 meses, o vírus pode infectar todo o cultivo. É causado por um vírus do gênero potivírus e pode infectar outras plantas de outras famílias, principalmente a das hortaliças e leguminosas. A transmissão do vírus ocorre por meio da inoculação mecânica ou por insetos vetores, o que deixa seu controle muito mais difícil. Os sintomas da virose manifestam-se tanto nas folhas quanto nos frutos, e as plantas afetadas apresentam crescimento retardado, encurtamento dos entre nós dos ramos e uma drástica redução na produção de frutos, o que pode causar perdas de até 60% na colheita. Os primeiros sinais aparecem nas folhas mais novas, que exibem um mosaico alternando tons de verde, escuro e claro. Nas folhas mais antigas, observam-se sintomas como distorção do limbo, bolhas, rugosidades e a continuação do mosaico de tons entre verde e amarelo. Os frutos apresentam deformidades, rugosidades e a diminuição de tamanho, baixo teor de polpa e endurecimento, o que torna o produto inadequado para o mercado. Em condições naturais, o vírus é disseminado por diversas espécies de pulgões durante suas picadas para alimentação. O vírus também pode ser disseminado por meio de enxertia, a partir de mudas doentes, ferramentas de corte, até mesmo a sua unha, usada durante a poda e desbrota das plantas. Até o momento não há registro de disseminação do vírus por meio das sementes, mas é sempre bom ficar atento. Mas se ela é transmitida por esse pulgão, é só a gente aplicar um inseticida e não vai ter mais essa praia, logo, não vai ter mais a doença no campo, certo? Não vai dar! O que acontece é que o pulgão está apenas provando a sua planta de maracujá. É o que a gente chama de picada de prova. Ele está vendo se é o alimento dele. Só que o problema é que, quando ele faz essa picada, já é o suficiente para transmitir o vírus. Controlar o pulgão acaba sendo inefetivo porque o vento, maquinário, até outras mudas, pode ter o pulgão. E se ele picar uma planta que está doente, mas você não viu ainda os sintomas, já é o suficiente para transmitir para todo o resto. O manejo preventivo é a melhor forma de combater a doença. Portanto, o agricultor deve utilizar mudas sadias, eliminar pomares no final da safra, abandonados ou improdutivos para que não sirvam de reservatório do vírus, estabelecimento de uma época de plantio regional para a cultura, deve-se evitar ao máximo fazer o plantio escalonado. Eliminação periódica das plantas doentes do pomares, essa técnica também é chamada de roguing. Manutenção das entrelinhas, com graminhas e roçados para evitar a formação de colônias dos insetos vetores, evitar daninhas também. Não fazer o plantio de hortaliças e leguminosas próximo ao plantio do maracujazeiro, pois elas também podem ser hospedeiras para o pulgão. Lavar as ferramentas de cortes utilizadas nos pomares com detergente ou água sanitária antes que sejam empregadas em uma nova planta. O maior problema das viroses é que os sintomas demoram a aparecer. Nesse meio tempo, já é o suficiente para espalhar o vírus para todas as suas outras plantas. Por isso que o monitoramento e o manejo correto servem para prevenir e reduzir ao máximo a chance de ter uma planta doente no meio da sua cultura. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para ajudá-lo a promovê-lo ainda mais. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho